Oi gente, tudo bem? Acabou de chegar o patinho Zaninha, mostrar pra vocês. Ela foi lhe buscar na portaria. Melissinha acabou de acordar. Dá oi meu amor. Música Nossa, é lindo Né? Oi? Olha que lindo Eu tô gravando Olha que lindo esses detalhes, olha É lindo Olha que lindo É verdade Passear, vai andar de patins Nossa, muito lindas as rodas Olha Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, eu vou iniciar mais um vlog pra vocês Tô aqui preparando café da manhã Ontem à noite comemos Pão cachorro quente A gente comeu cachorro quente Aí hoje eu vou fazer pra mim paninha Lanchar aqui cachorro quente Só a falsicha mesmo O pão, nada elaborado Ontem à noite foi elaborado Tô aqui passando um cafezinho E deixa eu contar pra vocês a arte Que a Aninha fez ontem Tá bom dia Ela acabou de acordar Tanto que é linda a minha princesa Ela ontem torceu o pé, gente Ó Só que ainda está cuidando aqui Porque, né? Como que leva pro hospital Nesse momento aqui de coronavírus Você também torceu o pé não adianta Encha mesmo Não quebrou não Se eu tivesse quebrado Estaria nem dando conta de andar E hoje, gente Ela me apronta isso E hoje à tarde eu tenho que levar a Melissa lá no médico Não tem como deixar ela com ninguém Ela vai ter que ir comigo Com o pézinho de jeito Consegui marcar consulta pra Melissa Aí, gente Meu pai enfaixou ontem Mas a gente tirou pra ver como é que tava Mas aí como a faixa ainda tá nova Eu vou colocar de novo Pra não ficar tão feio Tá horrível isso aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Então vou agilizar aqui Porque agora meu marido vai sair mais cedo de serviço Vai sair às duas horas Pra gente poder levar a Melissa lá na consulta dela hoje E eu vou preparar esse café da manhã aqui Vocês vão ficar aqui Cadê ela? Beleza? Ela também Ela não assustou Ela não Oi Oi Então vai fazer menina É, gente Aí ela tava lá brincando Aí eu comecei a saco O dia acaba a ganhar Ela saiu forte E se meu tio tá jogando beijo Fala assim Menina Fala assim Não Fala não Não pode Fala não Não pode Dá beijo na mamãe Dá Ah Também quero Também quero Beijo da beijinha É que ela brilha Fica colocando a mão no nariz Pé pé Eu sabe que não muda a voz Quando ela apertar o nariz Acabou de acordar Minha princesinha Também A menina Não, não Menina Menina Mais dia Pé 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 Ô menina Não, não, não Pé 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 Mas é cozinha Novo pro nenê Porque é essa aqui, gente Ó Pesou, menina Gosta de comer ovo Tau 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 Meu Deus Eu também quero Eu também quero Eu amo Meu Deus Meu Deus Dá beijo Minha Dá beijo Minha Ai Meu Deus Ai Que cheira Gente, engraçado, né Eu amo Esse cheirinho Assim De azedo Que fica quando o bebê Acorda de baixo do pescoço Eu sou apaixonada Sobe essa coisinha Tchau Tá cheiroso Até Nossa Nossa Eu vou se comprar Lado 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 Deep in the shadows I know it's hot To put one foot In front of the other Ah So far as it égo Where do we start You could lend to discover A million star Música Gente, vou mais quarto porque hoje é dia de trocar as roupas de cama Esse aqui eu coloquei ontem, então não vou trocar não, só a coxa Olha, mãe vai dar banho no nenê, né, pra arrumar o nenê, né, não vai sair Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Bom, meninas, roupa de cama trocada, ó. Gente, existe coisa melhor do que se trocar roupa de cama com cheirinho, assim, de amaciante. Mas, gente, né, ó, tá bem arrumadinho o quarto. Aquele lenço ali eu deixo ali pra me trocar, Melissa mesmo. Deixo uma fralda e um lenço. Bem arrumadinho, glória a Deus. Bom, gente, já tô aqui esquentando a comida rapidão. Hoje é uma comida bem simples. Tô fritando ali um minutinho que eu nem tô com fome. É, acho que eu nem vou comer. Aquele cachorro-quente me encheu. Aí arroz, feijão e um tomatinho. Aí a Aninha tá ali arrumando as roupas dela. Eu separei já minha roupa aqui. Enchi aqui o meu potinho de álcool, ó. Que eu sempre ando. Eu comprei esse álcool aqui, ó, da Scala. É um vidro bem grande. Então não dá pra andar com ele, né? Aí eu passo, eu encho aquele potinho ali. Já separei a roupa da Melissa também. Agora eu vou dar a comida pra ela, tomar banho, arrumar ela e esperar meu marido. Gente, vê se eu dou conta da lindeza desse neném. Vem cá, deixa aqui. É, deixa aqui. Deixa eu mostrar pra Tietchan, não é que você tá linda. Olha aqui. Ai, olha aqui, gente. Que linda isso aqui lá tá, gente. Ai, que linda isso aqui, que linda. Isso, meu Deus. Eu dou um ensaminho. Eu dou um ensaminho. Feliz. Ai, que linda, meu Deus. Aquilo malhagem na blusa dela é perfume, tá, gente? É de cabelo. É lindo. Tá linda. Tá calor, gente? Coloquei essa roupa fresquinha aqui pra mim. Uma sapatilha. Ó. E vou assim, porque tá muito calor. E maquiagem eu vou passar porque tá muito quentinha. Eu vou usar a matéria. Gente, olha eu. A Aninha tá quase no estilo a minha. A Aninha tá quase no meu estilo. Olha só, tá uma calvinha. É. E a blusa de chinelo. Tem os pomponzinhos que é igual. Vai lá, gente. É o cabelo 34. Nós estamos aqui, gente, esperando. O bom que tá vazio. Tá bem tranquilo. E a clínica tem o Wi-Fi. Tá tomando todos os cuidados. Média temperatura. E tem álcool em gel na entrada. Agora eu tô só esperando. Então tá bem tranquilo aqui. Ó como tá vazio. Tá vendo? Tá só nós. Isso aqui é um... Depois a gente tá lá na frente. Tá bem vazio. Aqui tá bem tranquilo. Tá bem vazio. E só as pessoas lá na frente. Tá bem seguras. O Facebook. Cancela. Tá bom. Gente, já cheguei em casa. O maridinho tá aqui fazendo uma jantinha pra nós. Ela tá ali fazendo a salada. Eu vou fazer o arroz, né? E ele comprou uma ninhoca já pronta. E tá fazendo uma carne assada na iFry. Aí, ó. Pra nós. Gente, marido prendado é outra coisa. Dá oi pros meninos. Tem pouco que você não aparece. Oi, pessoal. Tudo bom? Olha isso, gente. A gente tinha feito pelo marido. Só esse aqui que ele comprou. E o arroz foi o que fiz. Mas a carne, ó. Gente, fazer carne na iFry fica parece que você fez carne assada. Sério. Pra quem não tem churrasqueira elétrica ou não pode usar churrasqueira convencional. Fazendo a iFry fica a mesma coisa de fazer na churrasqueira elétrica. Aí ele fez um vinagretezinho aqui. E o arrozinho tá aqui, ó. Foi eu que fiz. Agora ele tá ligando o papazinho pra Melissinha. E eu vou jantar.